MOTORCICLISTAS E aí a parada de vocês, é vindo pra cá e vão pra onde? A gente chegou no Crato ontem, não é isso? Isso Foi pro Crato e foi pro Motofest do Cariri, o que tá tendo agora, o quinto Motofest do Cariri Tem que dar um apoio também pra Sandrinha, que é uma das organizadoras, o Joaquim É um pessoal bacana que tá trazendo turismo pra cá, a gente tá aqui conhecendo por causa deles Então um abraço pra eles, né? Sandrinha, Joaquim E sim, como é o nome do grupo, mostra aí a logo Mototerapia Mototerapia Gente, e aí vocês vieram com família ou só amigos? Alguns vieram com casal e outros vieram com solteiros Ah, muito bem Então, olha pelas vias do Cariri E aí, a sua emoção? Muito bem E aí, o que que você... Todos de Fortaleza? Todos de Fortaleza, prazer Aproveita a quinta, né? Quinta, o Cariri Motofest Um abraço pra todos os motociclistas Esse vídeo também eu quero mandar especial pra Júnior Tratou de Surubim Pros amigos Cariri Todos os motociclistas do mundo, não é não? Show de bola É isso aí, pelas vias do Cariri, diretamente aqui, ó Oi, chegou o menino de vó Menino de vó, vamos lá e vou lá pertinho dele É assim, gente, é só alegria E olha a moto deles Vamos lá pertinho dele Olha aí, ó E olha, gente, a moto deles Show Toda equipada, não é não? Eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Uau Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Muito bem Eu tenho rachinha Com o pé da serra Pra gente morar Olha aí, ó, gente Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu É solteiro? Cuida É solteiro? Rapaz, não, não, já vou comprometi Ah, muito bem, olha aí, pessoal Olha a moto dele mostrando pra vocês aqui, equipada Seu nome? Samir Samir, prazer aí, gente, a moto E aí, cadê sua moto? Mostra sua moto, vamos lá Vamos lá mostrar Olha esse daqui também Mas, rapaz, é vaidoso demais É muita vaidade E esse aqui, não foi o do Blaine do Tom Cruise Cadê? Vamos focar aqui pra ele Do Blaine do Tom Cruise Show A moto dele aqui, gente Mostrando pra vocês, ó Toda equipada Olha aqui, ó, gente Mostrando E, ó Menina, quero ver essa saída Porque vale a pena Ó, cadê sua moto? Olha aí Show de bola Cadê os motociclistas aí do mundo? É que é a mulher, ó Vai, dó Olha ela aqui, gente Vamos, mulherada Vamos se inspirar nela Teu nome? Regina Regina Um abraço pra você Vamos se inspirar Mulherada Perca o medo, né não? Tem que perder o medo, né? O que você disse pra essas mulheres? Que é só aventura Andar de moto é pra quem gosta E não perde quem anda Muito bem Eu vou ver vocês A saideira de vocês, viu? Vamos acompanhar Pelas vias do carinho E vocês, qual é? Mototerapia e expedições Vamos seguir Vamos marcar vocês Aí, gente Tá ótimo Vamos ver aqui a saideira Tem aqui também, ó Vão sair Estão se preparando Outra mulher, né? Mulheres têm que perder o medo, né não? Não tem, Misa Muito bem Vamos ver Aí, diretamente aqui do Hotel das Pontes Uau Vamos ver Emoção, diretamente Gente, clima maravilhoso Venha conhecer o Cariri Faça como eles aí, ó Vamos ver Vamos ver aí a saideira Show Chama Vem pro Bonero do Caldas Hotel das Pontes Aí, Corrinha do Batapá ali, ó Ela tá toda ali Corrinha do Batapá, viu? Depois vamos provar o Batapá dela, viu? Vamos ver Oferecimento Corrinha do Batapá Uhul Vamos ver Tchau, gente Tchau Tchau Estão se preparando Tchau É isso aí, gente Gente, que emoção Gente, que emoção Aqui, diretamente do Distrito do Caldas Hotel das Pontes A gente tá com o cabelo todo molhado Tomou banho de chuva E aproveitando pra registrar Esse momento fabuloso Magnífico aqui Um abraço pra todos os motociclistas Do Cariri e do mundo Não é isso, Corrinha? Isso, isso E vamos continuar seguindo Simone Pauluc Pelas vias do Cariri E provar o Batapá da Corrinha Tchau 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 Tchau